Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. A Sony anunciou a chegada de dois smartphones ao mercado brasileiro. Os top de linha Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact foram mostrados durante a feira Mobile World Congress em fevereiro e agora se preparam para chegar às lojas brasileiras. Os dois aparelhos são bastante parecidos, com processador Snapdragon 845 com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. A diferença fica por conta do tamanho da tela. O Xperia XZ2 tem display de 5,7 polegadas, enquanto o XZ2 Compact tem tela de 5 polegadas. Os dois aparelhos vão entrar em pré-venda no país a partir do dia 22 de maio. O XZ2 Compact tem preço sugerido de R$ 3.300, enquanto o XZ2 vai custar R$ 3.800. O XZ2 Compact tem preço sugerido de R$ 3.800. O XZ2 Compact tem preço sugerido de R$ 3.800. O XZ2 Compact tem preço sugerido de R$ 3.800. O XZ2 Compact tem preço sugerido de R$ 3.800. O XZ2 Compact tem preço sugerido de R$ 3.800. O XZ2 Compact tem preço sugerido de R$ 3.800. Obrigado.